A primeira pergunta é o resultado que eu fiz aqui, o qual é o resultado com a que está estabelecido, com o qual afirma que tem um acordo de governação de 12 de dezembro de 2010, um acordo com a paz, tranquilidade e prosperidade, com a nossa relação construtiva, com o teu partner de Reino e teu partner de Pafo de Reino. Aqui se trata de Holanda, aqui se trata de Holanda, e eu me disse o presidente holandês a visitar Corsau depois de quase três anos, o que está, a que nos visa ejercer a função aqui, e a base de ci, de nossa banda, nós tratamos com a tua cordialidade, como se trata qualquer ministro presidente de qualquer país, e o que para nós está seguro que é interessante, e é feito, pois as coisas vêm com uma delegação empresarial, e com a parte aí estava até um éxito rotundo, até o firmamento de um acordo de cooperação entre, eu acabei em Nederland, parte de empresariado holandês, e também ABEC, organização de empresa chiqui e mediana de Corsau, pois é não já estabelecer certa cooperação, e não se compreende de empresário não holandês, ou não, é que é encantado com o Corsau, e com o seguro, Corsau, por conta que a inversão não vai ficar assim, quando te seita conta. Inversão, significa cupo de trabalho, cupo de trabalho, significa adelanto para um país, e significa prosperidade. E não se visse, isso não está me a tomar nota, e assuntos de geld verdienen, saman geld verdienen, não se visse, me nesse presidente Rutte, com o nosso de acordo, com esse verdinho geld, para o nosso querer de paz, tranquilidade, vrede, rust, velvação, e velzão, para o nosso dos, não vai junto. Prosperidade, significa geld verdienen, mas também é parte de inversão social. Isso é isso, então nós explica, isso é nosso parque. Ok, tem um ponto, uma pergunta finalmente, eu sou itinvível, e parte de o velzão, com uma esp espécie de dimensionamento. Eu sou contento, com a minha iniciativa, atrubando o tocante barro, unicamente o que eu não me vejo, com a nossa dimensão, não de educada em barro, e o meu dará, é consequência, não de materialismo, individualismo, a falta de respeito bem grande, a falta de trabalho em corte, etc. E enquanto me perguntam, o que exatamente essa rede, a rede associada, também ganha atrás de um bairro? É uma coisa que sempre não se acabe, como asfalto para a luz, etc. É um programa onde o bairro é parte de se sentir de convivência, respeito para o outro. Isso é muito bom.